Eia, todos vós que acendeis fogo, e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Deixemos de interferir nos desígnios e na vontade de Deus. Se pusermos a mão em algum de seus planos, estragaremos a obra. Podemos mover os ponteiros do relógio segundo a nossa conveniência, mas isso não mudará o tempo. Podemos querer apressar o desenrolar da vontade de Deus, mas estaremos atrapalhando e não ajudando a obra. Podemos abrir um botão de rosa, mas isso trará danos à flor. Um grande abraço. Deus te abençoe ricamente.